Forró de Paredão Que rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem e puxei o meu avô Que rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o mato do Paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matou tuba descendo com a novinha até o chão Ei menino, se não for os caras de pau não vai não, viu? Vai não, eu não vai não Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Vai não, eu não vai não Oi, toda noite Esse é o cara de pau menino Deixa eu ir pra querer não Nascido na capital, criado no interior Ei, novinha chegou o filho do doutor Loco, vou vaquejada, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem e puxei o meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem e puxei o meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o Matuto do Paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com a novinha até o chão Eu já falei que isso não é cara de pau, hein? Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo de que não tá no meu paredão Vai não, ele não vai não Pode aumentar o som que eu não tô, meu Vai, vai Hoje eu vou vaquei Sou mais eu, sou mais eu Do que esse playboy namorado seu Sou mais eu, sou mais eu Do que esse playboy namorado seu Puxa, menino Mais um da nossa toninha Os caras do pau Ei, vaqueirão Larga esse cara, ele não tá com nada Só quer se divertir toda noite na balada Sai todo dia com o seu carrão Paredão ligado e te deixar na mão Você fica sozinha, precisa de atenção Vem, 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 vou tomar seu coração Larga esse cara, ele não tá com nada Só quer se divertir toda noite na balada Sai todo dia com o seu carrão Paredão ligado e te deixar na mão Você fica sozinha, precisa de atenção Vem, 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 vou tomar seu coração Sou mais eu, sou mais eu Do que esse playboy namorado seu Sou mais eu, sou mais eu Do que esse playboy namorado seu Sou mais eu, sou mais eu Do que esse playboy namorado seu Sou mais eu, sou mais eu Do que esse playboy namorado seu Larga esse cara, ele não tá com nada Só quer se divertir toda noite na balada Sai todo dia com o seu carrão Paredão ligado e te deixar na mão Você fica sozinha, precisa de atenção Vem, 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 vou tomar seu coração Larga esse cara, ele não tá com nada Só quer se divertir toda noite na balada Sai todo dia com o seu carrão Paredão ligado e te deixar na mão Você fica sozinha, precisa de atenção Vem, 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 vou tomar seu coração Sou mais eu, sou mais eu Do que esse playboy namorado seu Sou mais eu, sou mais eu Do que esse playboy namorado seu Sou mais eu, sou mais eu Do que esse playboy namorado seu Sou mais eu, sou mais eu Do que esse playboy namorado seu Eita nóis, vem que o seu vaqueiro menina Vem, vem, bicho tá com nada Moving on Bota no morão menina Esses caras de pó Ride, bicho lá, bate Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Não sou o rei do gado, sou o pião Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Não sou o rei do gado, sou o pião Vamos lá, vamos lá Os caras de pó, porra de vaquejada É mais uma de nossa autoria Hoje tem rodeio, é dia de vaquejada Convida a mulherada pra dançar Vaquejada é minha sina, rodeio a minha paixão Derruba boi no chão, sou o pião Hoje tem rodeio, é dia de vaquejada Convida a mulherada pra dançar Vaquejada é minha vida, rodeio a minha paixão Derruba boi no chão, sou o pião Quero ver a animação, a galera agitada Chapéu pra cima, é dia de vaquejada Quero ver a animação, a galera agitada Chapéu pra cima, é dia de vaquejada Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Não sou o rei do gado, sou o pião Eu sou o vaqueiro, o vaqueiro apaixonado Não sou o rei do gado, sou o pião Eu sou o vaqueiro, o vaqueiro apaixonado Não sou o rei do gado, sou o pião Hoje tem rodeio, é dia de vaquejada Convida a mulherada pra dançar Vaquejada é minha vida, rodeio é minha paixão Derruba amor no chão, sou pião Hoje tem rodeio, é dia de vaquejada Convida a mulherada pra dançar Vaquejada é minha vida Rodeio é minha paixão Derruba amor no chão, sou pião Quero ver a animação, a galera agitada Chapéu pra cima é dia de vaquejada Quero ver a animação, a galera agitada Chapéu pra cima é dia de vaquejada Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Não sou o rei do gado, sou pião Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Não sou o rei do gado, sou pião Eu sou o vaqueiro, vaqueiro apaixonado Não sou o rei do gado, sou pião Eu sou o vaqueiro, vaqueiro apaixonado Não sou o rei do gado, sou pião Além de vaqueiro, sou namorador Eu só quero com muitas, mas nunca me prendo Ainda não sei o que é amor As mulheres falam, mas eu não entendo Puxa meu leiteiro O meu casamento só dura uma noite Não dou endereço, nem me apaixonado Eu namoro hoje e no outro dia Não mando mensagem, nem telefone Sou namorador, eu sei como é Caminho da rota sem errar o chão Muitas já passaram pelas minhas mãos Mas mulher nenhuma me passou o pé Muitas já passaram pelas minhas mãos Mas mulher nenhuma me passou o pé Além de vaqueiro, sou namorador Eu só quero com muitas, mas nunca me prendo Ainda não sei o que é amor As mulheres falam, mas eu não entendo Além de vaqueiro, sou namorador Eu só quero com muitas, mas nunca me prendo Ainda não sei o que é amor As mulheres falam, mas eu não entendo Já chego na pista chamando atenção Garrafa de uísque, trase de galã Pra amar eu tenho mais de um amante Chama na boiada que eu viro fã Eu entro na pista pra elas olhando Canto uma toada, elas viram o copo Elas diz aceita, eu digo topo Passaram a noite bebendo e amando Elas diz aceita, eu digo topo Passaram a noite bebendo e amando Além de vaqueiro, sou namorador Eu só quero com muitas, mas nunca me prendo Ainda não sei o que é amor As mulheres falam, mas eu não entendo Além de vaqueiro, sou namorador Eu só quero com muitas, mas nunca me prendo Ainda não sei o que é amor As mulheres falam, mas eu não entendo As novinhas são demais As novinhas são demais Quando o vaqueiro canta, elas pedem mais As novinhas são demais As novinhas são demais Vou mostrar pra essa galera como é que faz Puxa meu tecladista! Aonde tem mulher bonita, a gente vai atrás As festas de vaquejada sempre é bom demais O vaqueiro experiente sabe aonde tem Não fica sem ninguém, sabe o que é que faz Aonde tem mulher bonita, a gente vai atrás As festas de vaquejada sempre é bom demais O vaqueiro experiente sabe aonde tem Não vive sem ninguém, sabe o que é que faz A mesa cheia de cerveja A mesa cheia de cerveja Energético, whisky, gelo A mulherada cai pra dentro Diversão a noite inteira é boa brincadeira As novinhas são demais As novinhas são demais Quando o vaqueiro canta, elas gostam mais As novinhas são demais As novinhas são demais Vou mostrar pra essa galera como é que faz As novinhas são demais, as novinhas são demais Quando o vaqueiro canta elas perdem mais As novinhas são demais, as novinhas são demais Vou mostrar pra essa galera como é que vai Aonde tem mulher muita gente vai atrás Nas festas de vaquejadas sempre é bom demais O vaqueiro experiente sabe aonde tem Não fica sem ninguém, sabe o que é que faz Aonde tem mulher muita gente vai atrás Nas festas de vaquejadas sempre é bom demais O vaqueiro experiente sabe aonde tem Não fica sem ninguém, sabe o que é que faz A mesa cheia de cerveja, energético, risco e tila Mulherada cai pra dentro Dimensão a noite inteira é boa brincadeira As novinhas são demais, as novinhas são demais Quando o vaqueiro canta elas gostam mais As novinhas são demais, as novinhas são demais Vou mostrar pra essa galera como é que faz As novinhas são demais, as novinhas são demais Quando o vaqueiro canta elas perdem mais As novinhas são demais, as novinhas são demais Vou mostrar pra essa galera como é que faz Isso é caralho, bora, bora na pressão Por que não? Por que não? Eu não pai não Eu sempre fui criado no meio do mato O meu negócio era forró, cachaça e gado Eu não conhecia esse tal de amor Até o dia que você chegou Tô igual cavalo, sem arreio, sem freio Tô correndo atrás do seu beijo, sem medo Eu só vaqueiro louco por você E não tô nem ligado com o que vão dizer Se você é ruim, eu quero mesmo sim Não posso te perder Eu só vaqueiro louco por você E não tô nem ligado com o que vão dizer Se você é ruim, eu quero mesmo sim Não posso te perder Ei, sofone, puxa o fone, sofone Ei, vida de gado Eu sempre fui criado no meio do mato O meu negócio era forró, cachaça e gado Eu não conhecia esse tal de amor Até o dia que você chegou Tô igual cavalo, sem arreio, sem freio Tô correndo atrás do seu beijo, sem medo Eu só vaqueiro louco por você E não tô nem ligado com o que vão dizer Se você é ruim, eu quero mesmo sim Não posso te perder Eu só vaqueiro louco por você E não tô nem ligado com o que vão dizer Se você é ruim, eu quero mesmo sim Não posso te perder Puxa, meu gaiteiro Todo mundo aí dá carga, menino É, vida mais ou menos Sofra, coração velho Ó, vida boa, tô bancando de padrão Dinheiro no bolso, carro, novo e curtição Ó, vida boa, tô bancando de padrão Dinheiro no bolso, carro, novo e curtição Mais hoje na sua torinha Mais hoje na sua torinha Os caras de pau Bola em mim Hoje fez um mês que você me deixou chorar Chorei, mas já te superei Agora estou de boa, só farro e curtição Com a Maria Morena, só o uísque meu padrão Hoje fez um mês que você me deixou Hoje fez um mês que você me deixou chorar Vida boa, tô bancando de padrão Dinheiro no bolso, carro, novo e curtição Se é pra curtir, vem com os caras de pau Vamos provar que é errada, menino Vai não, ele não vai não Mas hoje na sua torinha Voa Hoje fez um mês que você me deixou chorar Chorei, mas já te superei Agora estou de boa, só farro e curtição Valorinha Morena, só o uísque meu padrão Hoje fez um mês que você me deixou Chorei, mas já te superei Agora estou de boa, sem ninguém pra me mandar Agora faço isso, sem ter hora pra voltar Vida de casada é boa, de solteiro é bem melhor Solteiro tem duzentas, casado tem uma só Vida de casada é boa, de solteiro é bem melhor Solteiro tem duzentas, casado tem uma só A vida boa, tô bancando de padrão Dinheiro no bolso, carro novo e curtição A vida boa, tô bancando de padrão Dinheiro no bolso, carro novo e curtição A vida boa, tô bancando de padrão Dinheiro no bolso, carro novo e curtição A vida boa, tô bancando de padrão Dinheiro no bolso, carro novo e curtição A vida boa, tô bancando de padrão É coisa boa, tô bancando de padrão Vão choqu naquele ano Raim potential, carne boa, tô bancando de padrão Aumenta aí que eu nunca vendo nada Aumenta aí que eu nunca vendo nada Sou do sertão, não se engana não Eu sou vaqueiro, não sou filho de padrão Sou da fazenda, não tenho profissão Derruba a boiça, minha paixão Queria tanto ser o seu vaqueiro Não tenho dinheiro, mas tenho coração Menina linda da cidade grande O lombo do cavalo, essa é minha sina Você da faculdade, curso medicina Garota inocente, bela e da menina Vem ficar comigo Moça bonita e tão delicada Quero seu amor, te fazer amada Vem ficar comigo Moça bonita e tão delicada Quero seu amor, te fazer amada Sou do sertão, não se engana não Eu sou vaqueiro, não sou filho de padrão Sou da fazenda, não tenho profissão Derruba a boiça, minha paixão Queria tanto ser o seu vaqueiro Não tenho dinheiro, mas tenho coração Menina linda da cidade grande O lombo do cavalo, essa é minha sina Você na faculdade, curso a medicina Garota inocente, garota inocente Garota inocente, bela e da menina Vem ficar comigo Moça bonita e tão delicada Quero seu amor, te fazer amada Vem ficar comigo Moça bonita e tão delicada Quero seu amor, te fazer amada Vem ficar comigo Moça bonita e tão delicada Quero seu amor, te fazer amada Vem ficar comigo E vem ficar comigo Moça bonita e tão delicada Quero seu amor, te fazer amada Vem ficar comigo A mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você A mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você Ei papai Essa é mais uma da nossa autoria Os caras de pau Me bate na cara Me chama de bandido Me joga na cara Que eu não sou seu marido Me bate na cara Me chama de bandido Me joga na cara Que eu não sou seu marido Mas ela vai pagar Tudo que me fez Agora eu pego uma Eu pego duas Pego três Mas ela vai pagar Tudo que me fez Agora eu pego uma Pego duas Pego três A mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você A mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você E ela vem de novo É aquela confusão E tudo acaba bem Em cima do colchão E ela vem de novo É aquela confusão E tudo acaba bem Em cima do colchão Aí ela começa Tudo outra vez Agora eu pego quatro Pego cinco Pego seis Aí ela começa Tudo outra vez Eu vou pra maquejada Pego cinco Pego seis A mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você A mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você Ei, menino E ela vem de bandido Me joga na cara Me joga na cara que eu não sou Eu sou marido Mas ela vai pagar Tudo que me fez Agora eu pego uma Pego duas Pego três Mas ela vai pagar Tudo que me fez Agora eu pego uma Pego duas Pego três A mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você A mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você E ela vem de novo É aquela confusão E tudo acaba bem Em cima do colchão E ela vem de novo É aquela confusão E tudo acaba bem Em cima do colchão Aí ela começa Tudo outra vez Eu vou pra vaqueada Pego cinco Pego seis A mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você A mulher tá me ligando A mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passar a noite com você A mulher tá me ligando Eu não vou atender Eu quero, quero, quero Passa a noite pra você Ei, mulher bandida Alô, Cláudia, você vai atender sua mulher, bicho Vai não, eu não vai não Valeu, amor Ela desvaleu, boi, ela desvaleu, boi Se ver o boi na rocha não me grita zero, boi Ela desvaleu, boi, ela desvaleu, boi Se ver o boi na rocha não me grita zero, boi Vaqueiro derruba o boi, a batricinha baticeira Derruba o boi na rocha, essa é minha vaqueira Vaqueiro derruba o boi, a batricinha baticeira Derruba o boi na rocha, essa é Mas ela desvaleu, boi, ela desvaleu, boi Se ver o boi na rocha não me grita zero, boi Ela desvaleu, boi, ela desvaleu, boi Se ver o boi na rocha não me grita O patrão disse, vaqueiro, cuidado Com a bebedeira, vaqueiro, embriagado Na pista só faz você O patrão disse, vaqueiro, cuidado Com a bebedeira, vaqueiro, embriagado Na pista Mas ela desvaleu, boi, ela desvaleu, boi Se ver o boi na rocha não me grita zero, boi Ela desvaleu, boi, ela desvaleu, boi Se ver o boi na rocha não me grita zero, boi Isso é cara de fome, menino Vaqueiro derruba o boi, a batricinha baticeira Derruba o boi na rocha, essa é Mas ela desvaleu, boi, ela desvaleu, boi Se ver o boi na rocha não me grita zero, boi Ela desvaleu, boi, ela desvaleu, boi Se ver o boi na rocha não me grita O patrão disse, vaqueiro, cuidado Com a bebedeira, vaqueiro, embriagado Na pista só faz besteira O patrão disse, vaqueiro, cuidado Com a bebedeira, vaqueiro, embriagado Na pista Mas ela desvaleu, boi, ela desvaleu, boi Se ver o boi na rocha não me grita zero, boi Ela desvaleu, boi, ela desvaleu, boi Se ver o boi na rocha não me grita zero, boi Ela desvaleu, boi, ela desvaleu, boi Se ver o boi na rocha não me grita zero, boi Ela desvaleu, boi, ela desvaleu, boi Se ver o boi na rocha não me grita zero, boi Ei!